O jugo desigual é uma definição bíblica para designar uma relação desigual, onde ambos não são compatíveis em propósitos, valores e sentimentos. A definição clássica de quando uma pessoa não é para você, e mesmo assim você a escolhe, insiste, paga para ver as consequências. O jugo era uma carga que dois bois levavam em sincronia. Porém, quando um dos dois levava a maior carga, havia desequilíbrio. Um dos dois saía machucado, enquanto o outro saía ileso. E esse é o quadro de grande parte das relações atuais. Onde se ama por dois e sofre sozinho. No jugo desigual, há mais do que crenças diferentes, ou diferenças de idade. É sobre incompatibilidade de gênios, sobre diferença de objetivos, E por isso, um sempre leva a maior parte da carga. Um sempre leva a maior parte da dor. Um tentador encontrar alguém que esteticamente te preencha, ou que tenha uma dor que você queira curar. Mas entenda, quando você se coloca em uma relação desigual, o fim é o mesmo. Um sai inteiro, e o outro leva tempo até se recuperar. Você está disposto a perder tempo com alguém que no final abrirá mão de você?